A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maria, se você está escutando essa carta É porque já não me odeia tanto Depois desses anos Quero te dizer sobre o que eu com ela Pode ser confuso, mas não seria Sabe? Bem, é... não sei Resquícios de saturação, de informação Que ela havia consumido Tudo começava a flutuar E se misturava com sons Vindos de outros tempos Alguns minutos depois Dela encostar a cabeça no travesseiro Era rápido Você viu coisas assim O líquido passa pela bexiga E escorre para dentro do próprio corpo Uma volta de Netuno Deus do oceano e das águas todas As águas pingam do céu e das torneiras Era Netuno Guardião dos sonhos Que ela evocava também Ao lado da barreira As três ficavam com mandíbulas soltas Para bochechar o dia E cuspiam os resíduos Maria Pensaram em uma força Levavam em um mundo Mais isso, mais aquilo Você sabe Do outro lado ela dançava E desfazia essa gravidade exigente Sim Para ela não havia isso Gravidade exigente Os bichos, os cafés, os sons da cara Eles anunciavam que a vida é cá e lá Os bichos, os cafés, os sons da casa Eles anunciavam que a vida é cá e lá Sem tirar nem pôr Glóbulos brancos no dia que amanhece Aquela água toda Tudo isso a gente não escutava Mas os órgãos internos escutam a música Quando ela brinca de tocar xilofone com esses ossos Com os ossos dela Eles escutam até hoje Nós não Para nós era uma espécie de sono Dormindo, ossos trincando Costelas como grades, enferrujadas De um apartamento protegido Já meio orgânicas Se desfazendo Maria, nós três Nós queríamos um pedaço de qualquer coisa sólida Para guardar no bolso Quando chegava o momento do retorno para casa Vinha Era esse susto De enfiar a mão no bolso E se encontrar com a peça arrastada Das grades dos portões Quem sou eu? Eu sou o que é O que eu sou nas fotos Na câmera Ou eu sou o que eu sou no espelho A gente foi derretendo assim Aí uma hora eu tava segurando você pelos dentes Assim pela boca Meio que você E depois meio que você Uma repetição Que a cada volta se distanciava dessa carta para você Passei e Bom, pra ela Era uma festa rave Um noticiário que se funde com qualquer outra coisa O sono era esse tempo Que tudo isso levou E arranha tudo Até o calor vai pra outro lugar Eles dançam em espirais Guiando esses glóbulos As luzes não Você teria visto Eu também E não Não é fácil É sendo o rio Isso é o rio É o rio É o rio Não é É a tua estrada Olha É a tua Porque isso é problema da casa aqui, é problema do Zambal, é problema do Zambal. Ela, ela escovava os dentes e pensava em ralos, cuspia até os trajetos de rios. Alguém frita, procura ainda por estalo, sexo, gorduras, alguém grita. Maria, fechar os olhos nunca foi fácil. Debaixo da terra, a natureza usa suas furadeiras para esculpir uma estátua de água. Debaixo da terra, o eco do falado sobre a grama ainda é ouvido. Então, é assim que ela escuta, pelos pés. Só com força e um choque, um trovão, pode predominar e limpar esse esgoto, deixando o líquido atrás dos outros, atrás da gente. Maria, ela vive e de dentro da boca, o que é escovado e mastigado, capta conversas que doem como cáris. Que gotas, de quem são essas gotas? Ela perguntava já muito molhada. Alguém dormiu nas barcas e nós boiamos. Eu tentei ainda me proteger e ela dorme, enquanto a irmã dá pedaços de maçã para o cachorro vira-lata mastigar. Ela diz que gosta de ouvir o som dele comer maçãs. Alguns diriam que parece o som de uma pessoa mastigando. Não saberiam o que é um cachorro babando. Nem dá para saber o que é ela, o que é baba, o que é água, Maria. Nós tínhamos uma tia, gente, que ela era uma das mais novas da minha mãe. Ela morava com o outro irmão dela, que era o Tichico. Moravam uns dois na Santa Catarina. Eles ficaram quatro para trás com eles. A Tiana, o Tichico, o Tião. Três meses. Tiana, o Tichico e o Tião. Aí o Tichico cuidava da Tiana porque ela não andava, ela ficava na cama. Ela tinha problema na cabeça, sabe? Ela ficava assim, de tanto ela ficava dentro de verão que passava no fundo, ela pegou assim. Gargareja pássaros pela garganta relaxada, amigas mastigadas, mandíbulas, amígdalas. Num caminho liso e pavimentado, ela desliza, corte seco. E, subitamente, o corpo dela se choca com um buraco. Raspa aqui também e ganha bichinho mentirinha para se juntar com outras raspas. E aí? Tudo bem com você? Como é que você tá? Sonhei com tu essa noite. Sonho, sonho, sonho. É continuação já de outro sonho, sabe? Mas eu vou te contar o que eu lembro. Acho importante compartilhar. Eu tava numa outra casa, junto com o Major. Era uma pessoa que tinha relações com questões alienígenas. Maria, do grande organismo a um conjunto de miudezas, há certas indivisões. Tanto estímulo que a memória recente se esvai. Vem, não há certo? Vem, não há certo? Tanto estímulo que a memória recente se você tem a fazer, Vem, não há certo? Vem. Vem, não há certo? Vem, não há certo? Vem, não há certo? Vem. Eu abri aquela porta, dei de cara em teu jardim E percebi, consegui te ver de novo Eu vi você tentar aparentar, tão mais feliz Eu sofri por saber te ver de longe Eu vi você tentar aparentar, tão mais feliz 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 Eu vi você tentar aparentar, tão mais feliz